Música 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 Ok, façam uma linha na direita do spawn Música 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 Ah, peraí, eu posso tocar nele. Ok, faço uma linha aqui. Isto é esta aqui para mim. Deixa eu estar, deixa eu estar. E, vou marchar. Sério? Ele ainda está na nossa linha. Não, vou comparar-me no mesmo sítio. Ainda bem. Vou dar a ponta-perre no ar. Isto é merda! Estes mapas aqui que eles têm são sempre muito pequenos. Ainda bem. Assim é rápido. Não. Oh, peraí, peraí, isso aí logo se vê, pá. Não fiques ofendido, cara. Pães malditos! Pela honra e pela glória! Esclamaia! Desculpa! Tome, peão! Antunes, vira-te, eu não fico de frente, quando carrega-te. Tá bom, obrigado. Ok, marchar, 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 rápido. Quebrem. Quem é que está no fim? Eu. Ok, alto. E carrega-te. Não, esqueça, ainda conseguem nos ver aqui. Marchar. Tá uma linha atrás de nós também. É, mas nós temos de carregar. Vamos-nos atrás dos coceses. E chill. Não, mas já é atrás deste monte. Ok, carreguem. Rábio. Faça uma linha. Ah, não. Marcha, 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 marcha. Eu nem que não vi aqueles. Fazem zigue-zague. Não sabia que se podia ficar assim com tão pouca vida. Eu quase nem fiz a barra. Eu quase nem fiz a barra. Eu quase nem fiz a barra. Não. Não. É a parte que iria a um perco. Mas pronto. Ai, carai. Essa deve-te do mesmo. Não pode não casar. Obrigado pela arma camada. Não vou levar com ela. Porque se nós vamos... Por exemplo, se só nós vamos para a artilleria, vamos morrer. Estão lá dois regimentos ou mais. Agora sei que para ficar junta é melhor. Não vai levar com ele lá. Vamos lá buta! Humor. 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 Não é muito boa a posição. O que? A posição não é muito boa. A esquerda. A gente está alvaro e apanado. Passam uma linha à minha esquerda. E apontem para aqueles ali. Não, não, esperem. Ali. Ali, onde eu estou a apontar? Olhem para onde eu estou a apontar. Disparem para ali. Façam a linha outra vez à minha direita. Quebrem, façam a linha à minha direita. Disparem para ali. Atunes, Daniel e Tuitolas, venham para outro lado da linha. Não, 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 não. Faz a linha. Ok, marchem daqui. Quebrem. Foi pelo 3 isso. Vamos ajudar aqui. Pela honra e pela glória! Ainda está alguém dos nossos, ou não? Sim, estou eu! Ah, já vi muito! Ah não! Não era uma que perdi, era uma que vá com o de cabelo! Não sei, só faltam 40! Ah, está tudo na boa! Faz spin! Faz spin! Falou! Boa! Caraca! Essas torres ficam para ti! Tu devias estar de pronto agora! Vamos fazer a outra vez que estamos passando! Querem que eu vá para trás? Eu estou bem aqui! Estás bem então? Estou pronto! E a marchar! Os ganhos de dar o colato de jogo por futebol! Onde é que estes aqui estão a ir? Está ali uma linha, cara! Pela honra e pela glória! Pela honra e pela glória! Este regimento japonês ainda é grande! Qual que é o regimento japonês? Onde é o japonês? A gente acaba de pegar a minha luta do jogo! A gente acaba de pagar a minha luta! A minha luta! A gente acabou de pagar. E eu vou apagar. A música é algo de dinheiro para todos os anos? Pela honra e a gente vai ver com o certo e disse! E eu vou me acabar com o caso! A gente vai ficar do tempo! Com os ganhos de votos! A direita. Não sei. Granadeiros. Vamos formar a nossa esquerda. Façam uma linha à minha esquerda e atirem como quiserem. Se quiserem alguém ainda. Antes da morte que a zorra! Não! Epá, isto aqui está se mesmo apurando. Vamos dar a verão a voltar. Quebrem! Quebrem! Nascer. Pela esquerda. Quebrem na série. Epá, morris ticadinha. Antes da morte que a zorra! Eu já tenho aqui os japoneses. A vitória nossa! Vigil! 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 Antes da morte que a zorra! Vigil! 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 Luz, se estiveres vivo, faz uma linha aqui. Sim. Formei aqui! Aqui e aqui! Mas vamos aí, estamos no verde! Ah! A frente da outra linha ali não pá, poça! Vigil! Vigil! Cuidado à vossa esquerda. Ah! Então, seguem-me. Aqui estão os... Posso que é uma linhazinha onde está a vossa esquerda. Formar à minha esquerda. Esparem à vontade. Atrás de vocês. Alguém está na tua esquerda. Ai, ai. Vou cá atrás. Tem que ser ainda aí. Vai para o pé do canhão, vai para o pé do canhão. Quebrem, quebrem, sigam-me. Vamos, gás rumais. É pá, e aqueles estão a fazer linha dupla, canhão. Possa. Estão sempre, são espanhados. Ah, então mesmo, são os espanhóis. Sim, tem efeito sempre mesmo. Fica boa da luz. Sigam, sigam. Não, não, estes aqui são os gelmais, pá. Não, mas nos dois efeitos, nos partidos, tem que acompanhar sempre a linha. Sim. A arma é a minha direita. A carga. Não. Trabalhem juntos. Mike Hawk tu táis... Uh... Peraí, tens de saber onde é que os outros estão, senão... ... tu táis sozinho. Não. Eu estava à espera que os outros, a outra linha, te fizessem uma linha de dupe fight. Vamos ver se ajudava também, mas fomos todos para a esquerda. E que, é pá, aqueles estão a me dupe em vez de ajudar. E Daniel, o que é que estás a fazer aí? O que é que eu fiz foi, eu vi vocês todos morreram. Eles já eram para uns 40 e viste a linha a disparar, Clemo. Mas podias ter ajudado já. Eu estou cá, eu estou cá, eu estou cá, eu estou cá. Vamos lá. Ok... orado. Nós ficamos ao voltar. Eu vou vir com ele. De novo lado. É bem que, estro hospitals, por permitir as possibilidades. Que caraças! Tem que todos esperar para nós! Cuidado! Estou aqui mesmo por trás! Pela honra e pela glória! Está bonita! Enfimentei mais 10! Enfimentei mais 10! Lá estão a formar a linha da glória! Altos olhem para a esquerda! Conseguem ver? Não, estão todos atrás do mundo! E depois estão uns mais à esquerda ainda! Já sei! Não quero matar ainda! Mas não! Vamos lá! Façam uma linha à minha esquerda! E atirem quando quiserem! Olhe! Acabem! E atirem! Repita! Abra! Atos da morte, minha corra! Ah, estão aqui um bocadinho mais da direita. Está aqui uma linha direita, quer jogar? Sim. Os oponês estão recuados. Eu matei o Sargento-Major. Ok, venha comigo. Mais char. Zig-zag. Ah, atende-se. Quer faça-me um plano de flanão, quando é que possa destruir por aqui? Ah, nós estamos carregados, pelo menos nós. Somos muito poucos para lutar contra aquela linha. Ah, é. Nós começamos logo a jogar no teste. Zig-zag. 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 Não há nada a fazer aqui. Ok, marchar, marchar, marchar. Pelo menos podemos ajudar a artilharia. Vão para a artilharia. Caraca! Que porra! Estes caras andam a brincar do Cepas. Não tem acesso, é língua. 20 e 3 que nos vai desaparecer, não é? Não tem acesso, não tem acesso. Não tem acesso, não tem acesso. São muitos pra porra. Vamos morrer um instante. Eu estou vivo. Estou vivo. Eles não... Não é... Ah, como é que? Fica aí, fica aí. Se eles quiserem, eles vêm. Ah, vou. Spin, spin, spin. Vou. Ei! Ei, não. Ei. Vai mais uma kill. Tem que ir para ele. Ah, não. Ah, não. Peraí. Agora... E há aqueles que fazem double line na outra equipa. Cheganhapes. Já está equilibrado. Já está 70 e pouco. Ok, faço uma linha outra vez. 80 para 78. E ir marchar. Peraí. Peraí. Queres que eu fique aqui com o rapaz? Não, não, não. Nós precisamos de todos. E uma onda? Ah, velho, voltei. Malvido bastard. Passou uma linha à minha esquerda. Não, não, não quero, não quero. Qualquer que é que eles estão a fazer aqui. Vou marchar. Cães malditos! Nossa equipa está a jogar muito ofensivo. Estamos com mais agora. Estamos com 59. Não, não. Não, não, não. Mas a parte lá temos 73. Ele tem 84. Passa uma linha à minha direita. E esparem quando virem. Os gajos. Não, não é preciso. Esparem quando quiser. O tiro. Ok, vem uma linha daqui. Está aparecendo agora. Não, não, não. Vem mais uma linha. A direita, a direita. Uma glória! Ok, quebrem, quebrem. Não, não, não. Continuem, continuem. Eles nem encontram. Nossa, esta ali. Não sei o que é. Já tem. Estão a fazer de chave ou não? Estão a fazer de chave. O cara está aqui em Rambo, é? Passa um de chave. Estão a direita. Estão a chegar em Rambo, é? Detome-nos. Nós precisamos. Mediamos. Mar월, Marmor.... Pronto. Pô, passo uma linha. Ah não, ainda tá aqui. Tu mata aí. Não vão todos, não vão todos. Pronto. Possa. Vá, sigam. Epa, ainda mais uma linha. Só uma questão, eu posso dizer não fazer saltas? O quê? Não fazer saltas? Ou é só atirar a plantar? Às vezes. Passam uma linha à minha direita e disparem. Uh, lag. Me parece um dos ganhar esta. Me parece um dos ganhar esta. Sim, sim, parece difícil. Ah, parece que não só tem metade da equipa de hoje. O dele. Um tiro. Um tiro. Um tiro. Vamos da linha dupla ainda. Tentem matar aquele artilheiro. Não estão a usar outros como proteção. Eles têm vantagem da coluna também. Tão um grupo à vossa direita que os vai carregar. Ok. Marchar. Já vocês são os últimos agora. É um gajo pela... À esquerda. Não amei ninguém. Carrega. Conseguem matar esses. Não há nada. Não há nada. Desculpa lá. Pouça. Não há nada. Faz o pino. Ah, é isso. Ah, é isso. Quero uma indenização, virados. Ah? É. Quero uma indenização. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Que guai está a brincar com o chapa do outro. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Que coisa que tem? Que coisa que tem? Que coisa que tem? França, 4ª unidade. E façam a linha à direita. Ataque! Senhor! Uma conta da conta da gente acabou por engatar durante os contos, foi por isso que acabei por não ir para a linha. Ah, não vou. Vamos ver onde é que a gente joga. Ataque! Corre! Pela honra e pela glória! Cães malditos! Somos poderosos e indubáveis! Ataque! 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 Viva em paz! A vitória é nossa! Passou uma linha à minha direita. Disparem! Tão claro! Viva em paz! 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 Conseguem nos ver? Não, está a ver. Vamos avançar! Posso abrir fogo? Viva em paz! Viva em paz! É a pressa Oh f**k, eu fui tão perto Eu vou sempre, depois dos canhões de inimigos dispararem, eu vou sempre acioná-lo. Passou-me uma linha? Não, peraí. Vamos chegar para cima. Estão a sair flanqueiros? Sim. O que era essa? Temos duas vezes. Carreguei aqui. Temos outra linha a ver. Não, 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 não. Não, não, não. É duro, não pode parar. É duro, não pode parar. Juntos. Fiquem juntos. Fiquem juntos. Olha aqui a direita. Videosaengers. Pôrra. Pôrrais. Como é que é que eu kgprei. que tal lhes vai ajudar a... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AAAAAH SCOTLAND FOREVER A gente vai embora Ok pessoal, eu vou vazar e vou jantar Ok, até logo E por acaso até está empatado nesta ronda. Até que sei que finalmente seja desta, não é? Esperemos que sim. A artilharia já se foi. Não só a deles, ou as duas. A nossa, pois. Ainda está bem viva. Viva por enquanto. Mais um minuto e já deve estar morto. E o vosso treino é em que dias da semana? E os vossos treinos, vocês têm treinos? Os treinos são improvisados, digamos assim. Como é seu? Não percebi. São improvisados. Mas pronto, se alguém quer treinar alguma coisa, fizemos treinos. E as vezes também fazemos assim. Mas não é um dia específico. Mas chegam a treinar há duas semanas, não? O quê? Chegam a treinar há duas semanas. Ah, sim. Último treino que tivemos... Ah, por acaso esta semana não tivemos treino, mas... Eu estive ocupado e muitos outros também estiveram ocupados por isso. Vamos lá ver se estes 45 conseguem fazer alguma coisa. Duvido. Consegue. P real. Então tem aqui ali os 4 os possedos... Não, eu tenho que acertar. Fiz! Se falta mais um. Lá é a bagagem dos corpos. Vai. E vou. E vou. Eu vou. O local um keino está comédio infisil. Um regimento inteiro na frente. literalmente estou a usar aquele modo dos tracers. O gajo aponta exatamente para o sitio que separava os dois regimentos. Pode do que? Dos tracers O que? E se disto onde vai acertar? Mostra o trajeto das missões Exato Não E é isso? É muito ao pé? É um gajo que está na arcaria? Não, mas não mostra as balas de calhão Só mostra tipo O que for balas de muscatiço Mas é bem instável Não é uma coisa segura Mas fica bem abacate Esperamos enrajar Mas como é que é a relação? Sim, sim Porra, isso é muita prática Se quiser depois mande-se solido Se voltarem contra Sim Vamos mover isso O fogo Mas sim Isso funciona As partilharia Espera Estamos Estamos Inverter Vamos marchar Viva a patria! Viva a patria! Viva a patria! Ai ai ai! Zig zag! Rápido! Zig zag! É a linha É a linha Para sentir Eh viva a patria! Para que? Somos poucos pedimos mais um gajo a te esperar Pô, resta voa! Vem por cima daí outra vez! Mas não, o teu ecrã-me deve ser e deve ser qualquer coisa como uma cena do Star Wars com lasers a volta do lado, não? Ok, faça uma linha de direita. Não, é tipo, as balas de calhão não aparecem com trêsas, tu vês às vezes as balas que é normal, é o seu modo. E é isto que vês também. Ok, avançar. Em linha. Ah ok, incluna. É, pulo na linha, quase a mesma coisa. Eu achei que era tipo a avançar, tipo, para o lado de nós. Ah, não podia estar aqui. Excer vamos lá. É isso aí. Ok, façam mal aimi, façam mal aimi. O que é que tu tens? Quando é que só tenho uma bala? O que é possível? Ah não, não apanhas-te as coisas, não sei o que. Os caras não percebem que a altura faz aqui uma grande diferença. Ok, alto, direito e atirem quando quiser. Querem marchar? Para a direita. Não disparem. Urra! Urra! Ui! Lá vale o canhão passou tão perto. Quem é que está carregado? Eu! Eu! Faça uma linha à minha direita. E atirem. Ah que cano é que eu estou fazendo uma linha aqui. Faça uma linha à minha direita. E aí, esparem. Eu vou fazer uma linha à minha direita. Rapid, rapid, rapid. E... Matem-se aqui E aí, cara, a equa Luz O não Eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Ei, eu não tenho que fazer isso. Ok, passa uma linha outra vez, no mesmo sítio. Epa, eu não sei se é que vai funcionar. É a última vanda pelos itos. Epa... Ai... O que é isso? Invertir. Invertir. Não, não. Não, não. Ai... Não, não. Viva a praia! Ok, todos são sapadores. Para a próxima vanda. Pois gajo por isso e desmatch. Aças. É. Pois havia um pedaço disso assim. Cães malditos! Não! 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 Deixa eu deixar um... Não há um pedaço de cães. Sem dúvida. É importante que venha fazer o mesmo. Viva a patria! É onde sempre vai, Cristian? Vamos matar o servidor Venga GG Alto Ficou Obrigado e é um a direita e conseguem ver e aí e aí e aí e aí Vamos por aqui porque a senha artilleria não consegue os matar, mas eles conseguem testar. Os gás estão na nossa frente, eles estão em linha 10 com a 2. Eles não são em... Ok, quebrem. Carreguem. Temos duas linhas à direita. E marchar. Eu vi eles matei alguém. Não me engana. O que é que é que ele está a fazer? Uma linha à minha esquerda. E... Apresentar. Um pouco. Não. Esperem quando quiserem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Eu vou ter que comer. Ah, tá bom. Ah, apetite. Trip. Obrigado. O, apetite. O, apetite. Kā ne... Kāņēlē vadšu mu? Kā, ir runās kāņem, ar šķī! Zik zāk A gente não sabe se pode passar por cima do chão Mas não é só o chão É o chão Não pode passar por cima do chão Eu vi essa merda a ver Tipo, mesmo Ou vou outro lado a lado Fazem o chão Mas eu não vi Eu pensei que fosse passar por cima do chão Vai dar agora? Pela honra e pela dor Rol! Mas já há dois já passos! Tenha cuidado! Nossa! O TK está forte! Ok, faço uma linha outra vez! Lembra-te, não é para disparar pela outra vez. Ah, é, não é. Ah, estão aqui atrás. Olha, muito fácil. Há carga. Oh, hoje não tenho sorte. Desculpa o lado de baixo. Foram três. Ah, já são três. Vá, vó, vó, vó. Se cada um matar três, ainda tens de matar mais quantos, porque viramos está a matar por nós. SCOTLAND FOREVER! Parece-me mesmo que tem de matar 28, tirando isso. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Não conseguimos ganhar a mesma conta, não foi? Ah, todos os sacadores, não é preciso. O quê? Passa uma linha. Não é mesmo assim. Lola, eu também. Ah, já, esqueci-me já, bebê. Tão, pá. Estou lá também. Ah, façam a linha no mesmo sítio. Ah, façam a linha. Não tem aí. Não tem pontos recentes. Vou mostrar nada. Objetivo. Não precisas de pontos. Não precisas de pontos. Só somos tão poucos agora. Vão tuns. E tolas. Oh canne. Por que não fores o tapador? O tempo que tu portares com o martelo, ele abre-te uma nuca. É irritante. Vá, vou marchar. A ataca. A batalha. A batalha. Cargou os paionnais. Viva a terra. 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 Estão a machado, não sei se sabem. Viva a Patria! Que ponta peso até a morte. Viva l'Empereur! Viva l'Empereur! Viva l'Empereur! Viva l'Empereur! Viva l'Empereur! O que é que estão a fazer? Viva l'Empereur! Viva l'Empereur! Viva l'Empereur! Viva l'Empereur! Prima de mim. Viva l'Empereur! Vais l'Empereur com os bobos! Vais l修atam com os canotéis! Vais l'Empereur! OK, muito obrigado por virem hoje. Se não houver nada de esta sentir a Yuri... para rua, Obrigado.